Olá, Divulga Amores! Sejam todos bem-vindos! Eu sou Sidney Catalice e esse é o canal do Divulga Remizio e Região. E o vídeo de hoje é um vlog babadeiro desses vlogs do nosso dia-a-dia. Olha, você com certeza vai gostar. Mas já se tira só pelo vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, depois você compartilha com todo mundo. E todo dia às 21 horas sai vídeo novo aqui no nosso canal. Vamos ao vlog! E vamos para o vlog. Vou abrir aqui. O Márcio já tá ali, olha. Cadê ele? Tá ali, ó. Dá um tchau. Ele tá ali porque ele tá preparando... Ui! Ai, gente, eu nem abri a porta direito. Deixa eu abrir. Ele tá ali porque ele tá preparando uma oficina babadeira. Ele tá super nervoso. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ele vai falar alguma coisa sobre a oficina. E ele tá nervoso, mas nem parece, né? Ele tá ali, olha, organizando. Enquanto ele fica organizando, ele fica editando, eu fico fazendo o quê? As coisas domésticas, né? Lavando o banheiro, arrumando a cozinha, lavando os pratos, cozinhando, porque todo mundo precisa de comer, né? E também organizando algumas coisas e divulgando o pessoal quando é pra divulgar. Porque quando é final de semana e feriados, eu não divulgo, né? Tem que ter um foguinho também pra mim. Agora eu vou pra cozinha, ajeitar ali o nosso almoço, dar uma lavada nos pratos que ficaram da Jota. Porque às vezes você, Jota, tá com preguiça de lavar, deixa pra lavar no outro dia, né? Então, é o que às vezes a gente faz aqui, porque eu vou morrer, vou morrer os pratos que vão ficar aí. Gente, meu love, meu tudo, minha inspiração, que é o cabecinho do tudo, tá, gente? Ele tá aqui, nem parece que ele tá nervoso, mas ele tá super, hiper nervoso. Ele vai fazer uma oficina sábado e tá babado, viu? Ele tá babadeiro, nervoso. Olha, fala pro pessoal qual é a oficina que tu tá fazendo, preparando. Gente, vai ser uma oficina sobre... Ai, eu nem sei mais o nome, eu tô tão nervoso. Produção cultural artística. Produção cultural artística. Será nesse sábado, às 15 horas da tarde, onde eu vou estar dando dicas aí sobre produção cultural artística. O público-alvo são artistas, mas de forma geral, pessoas que trabalham com tudo aí. Pessoas que trabalham com eventos, pessoas que trabalham com músicos, pessoas que trabalham com dança, teatro, pessoas que trabalham com artesanato, com pintura, de todas as formas. Então, ele tá aí, bem apreensivo. Parece que nem tá nervoso, mas é só esculturar. Ah, meu Deus, como eu tô nervoso. É porque tem que sair tudo legal, né? Tudo perfeito. Tem que passar uma coisa legal pras pessoas que estão, às vezes, indecisas no que fazer, ser o ponto-chave pra elas. Não, eu vou fazer isso porque vai dar certo. Uma coisa eu garanto. Vou passar um pouco da minha experiência que eu já tenho nesse tempo trabalhando com produção cultural. E, com certeza, quem participar dessa imersão, dessa oficina, vai sair com o norte do que fazer quando for preparar algum evento, quando for fazer algo referente à produção cultural. Com certeza vai sair daqui com algum conhecimento. Ok, já já eu volto. Tô fazendo minhas coisas. Ai, gente, eu saio no quintal de vez em quando. Minha vizinha tá ali, olha, dá um oi. Oi, oi. Tá lavando roupa. A gente fica só fofocando, porque a gente não fofoca. A gente fica só oi, né? Não. Pois é, tá ali, olha, lavando roupa. Não. Não. Só oi, porque eu fiquei quase sem quem tá fofocando, né? Cheiro. Tchau. Aí, gente, olha, hoje eu tô com a missão de apanhar o cocô de Zion, que ele tá aqui todo agitado. Tá vendo ele, ó? Pronto. Ele, de ontem pra cá, olha tudo que ele fez cocô. Só porque eu vou apanhar um negócio desse, meu Deus do céu. Aí, agora eu vou apanhar, porque ele... Vai lá, Zion. Vem cá. Não, por isso vem cá, ele veio pro meu lado errado. E o cagão tá ali, ó, com a cara, com a boca, a língua pra fora. Pois é, gente, ele tá ali. Ele fez isso aqui tudo, hein, olha, de ontem pra hoje. Então, vem... Não, não. Onde que é isso? Eu quero pegar meu celular, tá? Que querem botar a cara no sol. Vem cá pra você apanhar o seu cocô, olha. Que é isso aqui. Vem, Zion. Vem, Zion, atuar comigo. Vem limpar o seu cocô. Ei, não fuja, não. Vem limpar o seu cocô. Vem, Zion, é? Vem limpar o teu cocô. É, Júlio. Ó, tudo o teu, ó. O que tu fez de ontem pra hoje. Vem cá. Vem aqui. Tô brigando contigo, não, ó. Eu tô só falando contigo. Tô brigando contigo. Tô brigando contigo. Se inscreva no canal E aí eu terminei de lavar Terminei de lavar a área onde ele faz xixi e cocô Ele tá aí, olha, eu tô desconfiado Isso aqui é pra ele não ficar batendo na porta Agora a gente vai pra cozinha aqui pra ajeitar a comida E aí Tá aqui, gente, bisbilhotando Eu tenho que dar aquela conferida, né? E ele tá aqui, olha Ai, peraí Como montar um projeto? Ele tá nessa parte E aí, lindão? Como é que está o nervosismo? Tá tudo ok? Tá tudo tranquilo? Favorável? Fala pra gente Terminei o projeto Agora é só esperar chegar o dia da apresentação Aí pronto, essa apresentação Tá vendo, gente? Ele tá nervosinho Geralmente quem fica nervoso sou eu Mas Todo mundo fica nervoso, né? Então vai dar tudo certo E ele arrasa Na apresentação E tudo que ele faz Não é? Espere Vão gostar Com certeza Enquanto isso Eu tô arrumando a bagunça E tudo que ele faz Tá pensando que o vídeo de doméstica é fácil, né? É não, meu bem Vamos valorizar as domésticas que tem na nossa casa, tá? Na nossa casa não Pra quem tem condições de pagar, né? E valorizar as pessoas que fazem na sua casa os serviços domésticos Gente, é babado É muito cansativo Muito, muito mesmo Principalmente você que tem alergia a essas coisas pra limpar É babado Vamos valorizar as domésticas, tá? E vamos valorizar a mamãe, a vovó Ou aquele familiar que arrasa aí na limpeza na sua casa Dei muito valor a eles O dia a dia a gente tem que limpar a casa Só que quando você intensifica mais A questão da limpeza é no sábado Mas hoje não é sábado E eu tô dando aquela limpada babadeira Que é pra ficar organizada, né, gente? Pra vocês verem minha casa todas as vezes organizada Nem sempre tá organizada Porque às vezes a gente tem nem tempo de organizar Mas quando pode a gente vai lá e organiza Que é muito bom Você se tem a casa limpa, organizada, se tem cheirosa, né? Com certeza Todo mundo gosta Quem não gosta da limpeza? Quem não gosta de se sentir bem onde você mora? Vou mostrar aqui pra vocês como tá ficando a sala Falta só passar a vassoura Tá legal Show de bola Hummm Ei, bonitinho Oi Tá comendo o quê? Nada Hummm Tá comendo um panetone, gente Que disse que ia me esperar pra comer juntos Depois que eu terminar Eu tô esperando aqui, ó Hummm Se espera desse jeito mesmo, né? Então você vai pegar a vassoura e vai varrer isso aqui, ó Pra mim Eu tô só segurando o panetone Eu tô esperando Tava esperando Ele vai varrer E agora É a hora de lavar os pratos, né, gente? Os pratos que ficam no dajota Às vezes a gente lava, às vezes a gente não lava Mas A gente Tem que lavar, né? Tem que lavar agradecendo O que comeu, né? Quando as pessoas não tem o que comer Não gostam muito de secar, né? Mas Lavar pode dar uma pilha Tama aí dessa Dessa casa que eu tô lá lavando Bem melhor Do que Secar Lavar Tem que lavar bem lavadinho, tá? Porque a Você pegar um prato com cheiro Um prato com cheiro de De ovo Com cheiro de De frango Essas coisas Nossa É terrível Agora eu tô preparando o almoço Hoje Vai ser arroz branco mesmo Normal Sem ser refogado E esse aqui é o macarrão de massa E essa ali É pra o meu macarrão Porque ele come macarrão fino E eu gosto de comer macarrão médio Então ele não gosta Então eu faço dois tipos de macarrão O fogão tá sujo, gente Porque eu joguei sal Aí sempre cai um macarrãozinho Por ali Depois limpa O importante é o que tá dentro da panela Quem nunca sujou Atira a primeira pedra, tá? Quem nunca sujou o fogão Quando vai cozinhar E hoje, gente Vai ser dia de fígado Tá aqui o fígado O meu macarrão tá ali Olha, que eu acabei de colocar O arroz E o macarrão de massa Tá quase pronto O bom de ter as quatro bocas Funcionando é isso, né? Vai Cada um faz o seu papel E já já O almoço vai tá pronto Gente Olha Como Mostrei pra vocês Aqui, olha É um macarrão de massa Aqui tá o fígado Acebolado Hum Tá um cheiro maravilhoso E esse outro aqui É o meu macarrão Que ele disse que parece uma lombriga Mas Eu gosto de comer E o arroz tá aqui Então a gente vai preparar a mesa Já já eu mostro pra vocês A nossa mesa posta E a gente Passando pra dentro Esse rango Gente A nossa mesa Já estava posta Só que a gente não come aqui não, tá? Todos os dias A gente come em outro canto Mas como chegou Uma visita E desejada Brincadeira, gente Nosso amigo Joaquim Balbino Sentiu o cheiro lá da Padre Cícero Ele viu que era fígado Não sei se ele gosta de fígado Não Então tá aqui, ó Ele tá comendo, olha Falando porque eu matei ele de fome É o regime forçado O meu prato tá aqui E Joaquim tá fazendo a montanha dele, né? Educadamente Hum Esse é só a primeira parte Ele já comeu só o arroz Com o fígado E esse é o nosso almoço Às vezes eu faço macarrão Às vezes eu faço água refogada Às vezes eu faço feijão Aí tem tudo Às vezes eu não faço nada Já tem E outra coisa É aqui, ó Nessas tapaué É tapaué, tá? Já tem macarrão pra dois dias Amanhã em segunda-feira Não é verdade? Não é comida do saio, não? Não, meu bem E agora vamos ver Se a comida de Sidney realmente tá gostosa Ou se ele comprou lá fora as quentinhas Eita E quando o Márcio termina de editar os vídeos A gente vem pra cá Pra televisão Que é pra gente assistir Pra ver se tem alguma coisa errada Falta alguma coisa E aí a gente Ajetando É que quem edita é ele Então ele corrige tudo A partir daqui, olha Na tela maior A gente consegue ver se tá bem cortado Essas coisas todas Não é? Isso E esse é um episódio que vai tá saindo em breve, gente Olha Dê só uma olhadazinha Gente, olha como ele tá lindo Pra fazer a live Olha, já tá aqui Todo preparado Todo chicoso Fazer a live Olha, dá um hi E aí E aí, pessoal E aí, expectativa? Tô nervoso, né? Mas a expectativa é a melhor possível Vou dar o meu melhor Vou passar aí as informações que eu tenho pro pessoal Lógico que de uma forma resumida Afinal é apenas uma oficina Não é um curso É uma oficina Mas eu Como eu falei antes Eu creio que as pessoas que participarem dessa oficina Que vão sair com uma visão diferente do que elas fazem Artisticamente Ok Então está aqui os bastidores Já, já eu vou mostrar mais pra vocês Quando eu tiver ao vivo Quando eu tiver na live Que live, pra quem não sabe, é ao vivo, tá, gente? ...assistir Depois a gente resolveu dar uma contrapartida E que as empresas se interessaram mais ainda em patrocinar As pessoas iriam assistir o evento gratuitamente Teria atração Teria as meninas de Silano e tudo mais Isso a gente já levou pra outro trabalho No ano de 2011 A gente saiu por toda a Paraíba Levando uma peça de teatro Chamada O Mundo Mágico da Leitura Onde nós mesmos produzimos Nós mesmos nos apresentamos Gente, ele acabou de fazer a live dele E a oficina foi babadeira E aí, como foi? Muito nervosíssimo Fiquei nervoso A Ring Light estava próximo E eu fiquei suando Mas assim, foi legal Foi uma experiência bacana Eu acho que eu consegui Fazer aquilo que eu me propus Eu passei um pouco Do conhecimento que eu me propus a passar Eu consegui passar Como eu falei Não era um curso Era apenas uma oficina Então foi bem resumido Foi bem conciso Mas eu tenho certeza Mais uma vez Quem participou Ali O pessoal que trabalha com arte Se utilizar aquelas coisas lá Que eu falei Dentro da oficina Com certeza vai mudar muito O trabalho delas Com certeza E vai estar salvo na página É, está na nossa página no Facebook Quem quiser assistir É só ir lá assistir É um trabalho que eu fiz aí Pelo município da cidade de Remis O edital que eu participei Da lei Aldir Blanco Número 8 Então vai ficar salvo lá Quem quiser adquirir um pouco de conhecimento É só ir lá assistir Anotar tudo E aplicar que vai dar certo A gente está aqui colocando café Para a massa Que está ali editando Tem que agradar, né Porque a gente não sabe nem Que horas a gente vai dormir hoje E o cafezinho está aqui Babadeiro Vou levar aqui para ele Vocês vão acompanhando Toma lindo Ei, não é para dormir não Focou em tua Estava desfocado quando tu apareceu Tu é tão lindo que desfocou Deiaia Cansado Cansado Gente, não está nem no início Quer dizer, no início já começou Deixa eu mostrar aqui Olha na edição Vou mostrar para vocês Até onde ele botou o efeito O vídeo Oito minutos e pouco Essa é a cena que ele está colocando o efeito O vídeo é esse aqui, ó O tamanho dele Então, vai demorar Não vai não? Vai, gente Já fiz a oficina Já tem vídeo de Joaquim Agora eu estou editando esse vídeo Da pensão da Beca Porque a gente tem prazo para entregar E tem que ser rápido Com certeza E eu estou ali, olha Ali, sentadinho Só de olho nele Tu está ali não, amor Tu está aí? Eu sei Eu acho que eu vou lavar os pratos, olha Eu não estou nem aí Eu vou morrer E os pratos vão ficar aí Brincadeira, né, gente? Vai ter que lavar A gente teve visita, tá ali Eu estou com vontade não de lavar hoje Não lavar amanhã, não é não? Agora eu vou ficar só de olho E eu estou editando Café está gostoso? Lógico, tudo que eu faço é gostoso, não é não? É ou não é? Com certeza Tudo que eu faço é gostoso? Tudo Tá vendo o jeito Gente, olha a hora E ainda estamos aqui, olha Ligados O Márcio está editando Já editou, olha 38 minutos Está faltando Quanto? Está faltando 6 minutos Para ele terminar a edição Para a gente ainda assistir E depois Vou colocar para salvar E vai ser, meu bem Mais umas 2 horas Isso tudo não Mas demora muito para salvar Então a hora Depois eu mostro para vocês Ainda se a gente terminou ou não Gente, chegou a hora De salvar aqui o babado Salvar não É salvar, né? Está salvando Está salvando Começou agora Tem 0% Olha a hora Babadeira, né? A hora Show de bola Então ainda não está nem 1% Gente Nada de 1% Gente Gente E esse foi o nosso vlog De hoje Estamos exaustos Demais Olha a nossa cara Mas estamos felizes Porque o projeto está Concluindo, né? É Eu consegui apresentar Minha oficina Né? E A gente Conseguiu editar o vídeo Que maravilha Não vamos mostrar para vocês A conclusão Que está ali salvando Porque vai demorar muito Demora muito mesmo Para salvar Porque o vídeo é quase 1 hora Se você gostou desse nosso vlog Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Compartilha com todo mundo E todo dia Às 21 horas Sai vídeo novo aqui no nosso canal E antes de eu me despedir de você Eu quero convidar todos vocês Para, né? Conhecer o nosso Nosso novo canal Nosso novo canal Os Despadronizados Junto com Vitor de Maria E Joaquim Balbino O link vai estar na descrição Então até o nosso próximo vídeo Tchau